Quero ser fiel e ganhar o céu, ver a face do meu rei. Quero mesmo é estar onde sei que Jesus está. Ser amigo seu, caminhar com Deus, quero bênção divinal. Ir marchando até o fim, sem olhar atrás, sem olhar atrás. E ver se abrindo os portais, onde seremos imortais. Me despojar assim de um mundo de influências vies. E ver sorrindo meu Jesus, o grande herói daquela cruz. Vou abraçar enfim, eternamente viverei feliz. E ver se abrindo os portais, onde seremos imortais. De um ponto de influências vies. E ver sorrindo meu Jesus, o herói daquela cruz. Vou abraçar enfim, eternamente viverei feliz. E eternamente viverei feliz. E eternamente viverei feliz. o herói daquela cruz.